Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos à nossa atividade de hoje que vai ser pintura. Eu sei que vocês adoram pintar, então hoje a nossa atividade vai ser pintura com tinta guache ou giz de cera. Nós temos aqui algumas tintas e também giz de cera que eu sei que vocês têm em casa, então vocês podem pintar com tinta guache se você tiver ou com giz de cera. O que nós vamos pintar? Que também é uma coisa que praticamente todo mundo tem em casa e que nós vamos usar hoje, que é rolo de papel, tanto faz de papel higiênico ou de papel toalha, outro rolo que você tem em casa. Esses aqui são de papel laminado e esse aqui de papel higiênico. E esse grande aqui, que dá para a gente fazer um microfone também para cantar, é de papel toalha, tá bom? Vou mostrar para vocês como ficou a minha arte, a minha pintura e depois vocês vão me falar como ficou a de vocês. Olha aqui, que maravilhoso. Estou quase uma artista. Olha esse amarelo, olha esse laranja. Não ficou bonito? Bacana. Agora eu vou mostrar para vocês, dar um exemplo de como a gente pode pintar, é simples. Só pegar ele aqui, pegar uma tinta ou um giz de cera. O giz de cera é super fácil, ó, só ir pintando. Ou com tinta guache. Com tinta guache você pode pintar com um pincel. E se você não tiver pincel, você também pode pintar com as mãos. Se lambuzem, porque depois a gente só lava as mãos, tá tudo certo. Então você pode pintar também, ó, com o dedo. Ou com a mão, e se lambuzar inteiro. Ou inteira. Já estou pintando o meu aqui para mostrar para vocês. Que eu mando muito bem, e vocês vão mandar muito bem em casa. Na pintura. Eu sei que vocês gostam de pintar. E de bagunçar também. Então vamos fazer essa bagunça boa. Olha a minha bagunça. Estou sujando a minha mão inteira. Mas está ficando legal. Depois é só lavar as mãos que fica tudo certo. Aham! Pintei o meu. Ficou lindo, né? Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Vou mostrar para vocês que além de pintar, vocês podem brincar com todos esses rolos. A gente pode... Criança, já sabe, eles... Eles têm uma criatividade muito grande. A gente pode brincar de empilhar esses papéis. Esses rolos. Olha aqui. Olha que eu não sou muito boa. Vamos ver esse. Ai, não deu. Esse é menor. Mas aqui, ó. Está vendo como fica legal? Então, essa é a minha dica de hoje de atividade. Pintura com rolos. Que você pode fazer atividade de pintura. E depois brincar com a criançada aí em casa, ok? Um beijo para vocês. E até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.